Música Rapaz, é muito bom voltar em Aracaju, a terra que recebe o Mano Walter de braços abertos Música A gente faz esse evento maravilhoso junto com o Devinho, hoje junto com o Mano Walter Saiu sucesso, junto com alguns de todos os sonhos, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez Música Puxa, muito obrigado pelo carinho de todos vocês de Aracaju Música 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 arraiado aviões, que legal né, sucesso. É mais uma vez aqui em Sergipe, não só em Sergipe, a gente faz pelo Brasil interesse arraiar. Já pegou né? Já pegou, esse ano a gente diminuiu um pouco os locais, mas Sergipe não podia faltar, porque é um estado que eu acho que o São João é muito vivo, né, aqui no Sergipe e na Bahia também, não que os outros não sejam, mas aqui o pessoal parece que espera o ano todo para o São João, né, e a gente faz esse evento maravilhoso junto com o Devinho hoje, junto com o Mano Walter, aí o sucesso, junto com algumas produções, estou muito feliz aqui mais uma vez. E que legal rapaz, já olhei sua agenda, vai ter que comprar uma caça aqui em Aracaju, aqui em Sergipe. Eu tava até falando agora aqui, vou voltar agora direto entrei um em área branca, aí tem Capela que eu não sei a data, não lembro, que é muito show, tem Lagarro também, Itabaiana, você tá por dentro também, né? Claro, o aviãozeiro também, por que não dizer? Então, muito obrigado. Obrigado, meu irmão. MC News, valeu, tamo junto. Fique ligado. Mais alto, Aracaju! Mais alto, Aracaju! E o tempo pra entrar e sair quando quiser, Paulinda Ragazzo, rapaz, tô estourado, você foi despejada do meu coração. Diretamente do meu Sergipe, Aracaju, Arraiá do Aviões, canta o sucesso aí de forró, Aracaju! Oi, que linda, ruim! Quem é forrozeiro e aviãozeiro, dá um cortou, então, ó! É cheio de avião! É cheio de avião. Mostrando fotos, né, dos seus programas Depois do amor, sei que ela fala que te ama Eu dou minha cara a tapa, você não vai aguentar Segurar a barra como eu segurei Cuidado amigo, depois não diga que eu não te avisei Cuidado amigo, depois não diga que eu não te avisei Eu chamo ela de bebê Vem me ver Eu chamo ela de bebê Vem me ver Não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Só não se desespera Se por duas horas ela desaparecer Eu chamo ela de bebê Eu chamo ela de bebê Será que eu já sou? Ou já tá me fazendo tão bem pra ela? Será que eu já sou? Ou eu não divido com ninguém Só dela Um tô apaixonado Mas com medo de dizer te amo Frio na barriga Quando o beijo vai rolando Aquela saudade marota No meio da madrugada Será que eu já sou? O motivo da sufuga Tá balada Só sei que eu tô amando E já tá dando medo Já me apaixonei desde o primeiro beijo Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos Pra ela me amar do mesmo jeito Chante a Deus Chante a Deus Safada Que a gente é a torcida do Brasil Vai, safada Vamos fazer o juramento do dedinho Fazer o que eu tô Fazer o que tá fechando O prato tá feio Pra quem não tem assinatura A gente sempre vai pro beijo Essa música é top, muito boa Vamos fazer a cara pra faquejada que é melhor Vamos lá Solta, meu, vai! Sucesso, mano, Walter! Quem gosta de faquejada aí Levante a mão e faz barulho Ela me fez Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra vora num condomínio pensado Falou que a motina não convida mais com a gente Ai, que menina indecente Sai do jeito, Maracanjo Valeu, Gui, 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 Gui Deixa de puxar dos aviões E o mano volta e deixa, não Deixa de puxar dos aviões Deixa de puxar dos aviões E o mano volta e deixa, não Deixa, não Larga o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixa, não É mano volta e junto com o chão de avião É, pessoal É, deixa, não deal Salve de pão pro campeão Salve de pão pro vaqueiro Manoanswer Obrigado, Walter, o tarrador para encontrar para fazer essa pergunta. Você não está arrependido, não, de trocar o carro no cavalo? Rapaz, essa semana eu me arrependi. Disse coisa de negócio. Disse isso. Obrigado, irmão. Valeu. Deus contou tudo o que é isso, irmão. Valeu, Aracaju. Juntos. Valeu. Salve, Aracaju. Valeu. Bom demais.